E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O colar misterioso que apareceu no meu quintal. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana. Sempre tive muitas experiências sobrenaturais na minha vida e digo que tem certas coisas que acontecem que nos deixam intrigados e sem respostas para tais questões. Tudo começou quando eu era pequena e tinha por volta ali de uns 6 a 7 anos. Eu morava com os meus avós. Minha mãe me deixou novinha para minha avó cuidar, pois precisava trabalhar para me sustentar. Morava na casa da minha avó, meus avós, minha tia, o meu tio e eu. Tínhamos uma rotina de acordar cedo e dormir cedo, pois moramos na roça. Nesse dia, todos dormimos mais cedo do que o de costume. Umas 8 da noite já estava todo mundo dormindo. E quando era por volta de umas 3 horas da manhã, eu acordei variada. Hã? Eu acordei variada, pensando ser mais cedo. Estava meio confusa, né? Eu achei que era mais cedo. Levantei no escuro mesmo e fui em direção à porta. E pasmem, a porta estava aberta. Na hora, pensei que a minha avó não tinha fechado direito. Me aproximei dela e vi, de longe, um objeto reluzente lá no terreiro da frente de casa. Era lindo. Era um colar tão bonito. Parecia, sim, de princesa. O colar parecia ser de cobre, cheio de formatos estranhos. Tinha uns triângulos com uma pedra rosa linda no meio. A pedra rosa era tão brilhante que parecia até fluorescente. Fiquei por alguns minutos admirando aquele colar até que resolvi pegá-lo. Levei para casa, pois ele me passava uma sensação de mistério e, ao mesmo tempo, de poder. Botei no pescoço e entrei. Fui dormir. E, no dia seguinte, perguntei a todos da casa se eles sabiam de quem era esse colar. Ou se era de algum deles, né? Aí, a minha avó disse que nunca tinha visto. E eu me apeguei tanto àquele colar que, sinceramente, ficava me achando. Quando foi mais tarde, fui caçar um bu com a minha amiga Carla. Ela viu o meu colar e ficou apaixonada e perguntou. Ei, fulana, você quer trocar esse colar comigo? Se você me der esse colar, eu pego dois umbus para você. Um bu é uma fruta, por acaso? Um bu é uma fruta? Qual? Um bu. Então, é uma fruta, porque eu lembro dos dois umbuzeiros, né? Então, um bu é uma fruta. É, eu pego dois... Se você me der esse colar, eu pego dois umbus para você. E eu, criança e super gulosa e negociadora, fui e aceitei, porque o pé de umbu era muito alto. Ela sabia escalar e eu tinha medo de altura. Fizemos a troca, então. Ela foi embora com o meu colar e eu fiquei com os meus dois umbus. Passado um dia do ocorrido, da troca do colar, eu perguntei a ela o que ela tinha feito, né, com o colar. E ela disse, ai, minha mãe jogou ele fora. Sinceramente, eu fiquei muito triste com isso na época. Apesar de eu ter trocado ele por comida, né? Ela não disse por que sua mãe jogou fora. Eu suspeito que a mãe dela pode ter achado que tinha algum feitiço nesse colar. Mas até hoje eu não sei. Agora fica minha dúvida e eu preciso que você, Ana e os assombrados me ajudem. Seria alguma magia jogada para minha família? Por que alguém jogaria um colar tão lindo no quintal da minha casa? Será que tinha alguma maldição? Enfim, Ana e assombrados, se passaram dez anos e até hoje eu não sei as respostas. Então, primeiro, você acordou às três da manhã, aquele horário. Aí quando você chegou lá, a porta estava aberta, como se alguma coisa te chamasse, né, para aquele ponto. E a porta estava aberta, quase que te convidando e te mostrando. Olha o que eu tenho para você. E aí a porta aberta, você já avista um colar reluzente no chão. Então, foi tudo guiado para você chegar até esse colar. Agora, quem colocou ali, por quê? Eu não sei. Será que aquele colar era para ficar com você? E como você passou para a amiga, alguma coisa aconteceu lá? Porque era para você, não era para ela. E aí a mãe se assustou e jogou fora, talvez algum sonho. Vai saber se a mãe dela não sonhou com alguém falando, esse colar não é seu, não sei o que lá. E ela se assustou e jogou fora, mas não contou o que houve, né? Talvez fosse algo dado, porque a impressão que dá é que ele foi dado ali. Agora, não sei se foi numa boa intenção ou numa má intenção também. Se foi algo mandado também. Aí a gente fica, pode ser que seja, porque às três da manhã, você vai dar um presente bom, fia? Dá de dia, né? Põe lá, fala, relaxei no quintal de casa de dia. Três horas da manhã, fazer acordar de madrugada, aquela porta está aberta. Fala, mas por que que está aberta? Não é? Convidando, você fala, deixa aí quieto, deixa quieto. Mas criança, né? Você vai pensar, eu também, nem sendo criança, eu falo, adulta mesmo. Eu já falo, ai que lindo, gente, eu quero. Mas, né, a gente tem que falar, opa, peraí. O negócio está estranho. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Bom, deixa aí suas opiniões. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Bem, é claro.